Oi gente, como a gente está em clima de Natal, já chegamos em dezembro, a gente vai fazer um vídeo diferente para vocês, que é um vídeo de tipos, tipos de meninas, tipos de filhas, de garotas, de crianças, enfim, que é sobre o Natal. Que elas pedem, eu quero uma planta de Natal, eu quero uma casa assim, em pedidos de Natal. Então, a primeira garota é aquela meguinha que pede tudo fofinho, coisas lindas, coisas fofinhas. Então, é só ver. Eu vou querer uma cama toda de coração, um ursinho de coração, travesseiro de coração, para combinar, um armário de coração, um pijama, ai, o que será? Ai, eu vou pedir mais um ursinho de pelúcia de coração, que eu já tenho muitos, mas o meu coração não está aqui. A segunda é a que pede doce, assim, só. Você quer saber de doce, só doce, doce, espera, esses são os presentes dela. Noel, o que eu vou pedir? Sete belas. Deixa eu ver, o que eu posso pedir? Três balas de chocolate. Três pacotes. Muitos salgadinhos, dai. Bala de chocolate, cinco balas. Quatro sacóis cheias de balas coloridas. Bala de chocolate. Muitas balas de goma. Muito, muito, muito chocolate. Nossa, tem poucas sete belas, hein? O terceiro tipo de garota é aquela pobre, aquela humilde, aquela que não pede nada de que tenha valor, sim, com valores que não dá para comprar com dinheiro, mas sim com coração. Eu não vou pedir muita coisa, porque eu não quero que o senhor gaste, porque muita gente também quer muita coisa, cara. Bom, como eu não vou querer nada, eu só vou querer que minha família seja muito feliz. E que, por favor, que minha mãe e meu pai arrumem um emprego, porque ontem minha mãe foi demitida. Obrigada por me escutar. A quarta é a que pede para a família inteira, que é para o irmão, para o vizinho, para o tio, para a família inteira. Como é? Esse ano, eu vou querer uma bola de vôlei para eu jogar com minhas amigas. Para o meu irmão, eu quero um skate novo. Para o meu pai, eu quero uma chuteira para ele jogar. E para a minha mãe, um perfume. Obrigada. O quinto tipo de garota é aquela que pede só coisa tecnológica, coisas moderninhas, coisas... Não quer saber de presentinho baratinho, não. Só quer saber de coisas caras. Ou só, Papai Léo. Eu vou querer esse ano de Natal. O iPhone. Está lançando 7. Ai, claro que o 7. Então, para o meu pai, nada. Primeiro, meu pai, não. Eu quero o iPad novo, né? Porque eu não vou pegar o velho. Eu quero trocar de piscina, porque a minha está velha. Ah, três computadores. Um carro. E a última é a que compra tudo o que vem na frente. Tudo. Querido Papai Noel. Ah, eu vou querer um roller, um patinho de Natal, uma bicicleta, dois patinetes, a lojinha dos Shopkins, o mercado, a padaria, a geladeira, a banca de frutas. Aquela nova casinha dos Monster High. Não, da barra eu não gosto. Aquela nova fantasia da Mina, é muito linda. Eu quero dois cadernos. Eu quero outra loja dos Shopkins. Eu quero um kit de 20 dos Shopkins. Eu quero uma casinha das Monster High. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de tipos. Esperando que vocês tenham gostado. Dê um like para a gente saber que você está gostando. A gente faz mais tipos desses vídeos. E dêem sugestões aqui nos comentários. Se vocês gostaram, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal. Beijos, tchau. Ah, pessoal. E se vocês se identificaram com alguma desses cinco, seis tipos de meninas, escreve aqui nos comentários para nós conhecermos um pouquinho melhor de vocês. É. Beijo. Tchau. Tchau.